Boa noite, a paz e o Senhor Jesus Cristo. Tudo bem, irmãos? Vamos para mais uma noite de orações sem cessar? Você está no canal, Carmélia Nunes, chat de orações sem cessar. Amém? Gostaria desde já pedir a você que se inscrevesse, ativasse o sininho, deixasse o seu like, ok? E compartilhasse, se você gostasse. É a palavra do Senhor. Amém? Eu sempre estou aqui diariamente, duas, três vezes por dia. Tem os vídeos aí que estão ficando aí no canal. Depois eu vou dar uma moderadazinha, uma arrumadinha. Mas, por enquanto eu gostaria de pedir a você, vai se inscrevendo, tá ok? E outra coisa que eu gostaria de pedir a vocês também, é que fizessem uma visita do canal da minha amiga Marluce Reich. Ela tem um canal de... Ela faz comida lá na cozinha. Uns pratos muito bons, ainda mais agora nesses dias difíceis, né? Que os preços das coisas estão caros, eu mesmo gostei. A torta de frango que ela deu a receita lá e... Uma omelete lá, que é um lanche, que é uma janta, certo? Com peito de frango desfiado, uma coisa maravilhosa. É bom vocês dão uma olhadinha lá e se inscrever no canal dela também, ok? Aqui nós somos irmãos, irmãs, é uns ajudando os outros, tá? Então, se inscreva, ative aí o sininho, deixe seu like, seu joinha. Mas seja inscrito, que o YouTube também, ele passa a recomendar meu canal pra mais pessoas. Porque, irmãos, às vezes eu vejo aqui, chega a notificação pra mim. Tem muitas visualizações, mas poucos inscritos. E eu preciso de bastante inscritos também pra aumentar e a comunidade aí do YouTube me indicar também mais. Ok? A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos nos alimentar agora da palavra, né? Da palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Eu vou ler aqui no livro de Tiago. Tiago, de novo. Tiago. É. Irmão de Jesus. É. Tiago 1. Sobre a prática da palavra de Deus. Sabe isso, meus amados irmãos. Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e a superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz exortada, a qual pode salvar as vossas almas, amém? O Senhor é maravilhoso. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, né? Porque a gente tem que ouvir e cumprir, praticar o que está aqui, não é só ouvir, né? É, não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque não adianta falar tanto, falar tanto o que está aqui e não praticar. Nós temos que falar e praticar o que está na Bíblia. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é o cumpridor, não cumpre o que está ali, né? É semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Ele vai lá no espelho e ele se vê. Amém? Igual estou me vendo aqui. Aí, o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo. Errado, né? E foi-se, logo se esqueceu de que tal era. Ele esqueceu. De que jeito ele era. E assim é a palavra do Senhor. Não podemos esquecer de que jeito ela é. Não tem pessoas que vão no espelho toda hora, toda hora, estão lá se olhando, se olhando. Para quê? Você é aquilo ali. Né? Não precisa se olhar, você é daquele jeito, não vai mudar toda hora, você indo lá no espelho, se olhando, se olhando, se olhando. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade de ensino, persevera, não sendo ouvinte, esquecido, mas fazedor da obra. Este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuidar-se religiosos e não refreiar a sua língua, antes engana o seu coração. A religião dessa é em vão. Religião pura é imaculada para com Deus, o Pai. E está visitar os órfãos e as viúvas nas suas atribulações e guardar-se da corrupção do mundo. É verdade, guardar-se da corrupção do mundo. Esta é a religião que Deus nos deixou. Nós não somos religiosos, mas falam, né? Religião. Qual é a religião? Amém? Então, eu gostaria de comentar aqui com vocês. É sobre isso, essa palavra que eu li aqui, que a gente tem que ler, irmãos, e praticar. Leia e praticar, tá? Porque é igual, ó, você vai lá no Salmos 46, 10, tá? É, assim diz o Senhor, eu não perdi o controle da tua vida, tá vendo? Está tudo no seu tempo. Deus, ele faz tudo no seu tempo. E nada vós é sabês que eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. Salmos 46, versículo 10. Eu sou o teu Deus. Nós não podemos botar nada na frente, nada, nada, irmãos. Deus, ele está no comando, ele está no controle de tudo. Creia. Creia, tenha fé, pratique e obedeça. Amém? É só disso que nós precisamos, de ser obediente ao Senhor de Israel, ao nosso Deus. É igual eu estava falando esses dias aqui, é sobre as coisas que vêm acontecendo, né? No mundo, está acontecendo. Muitas coisas. Ontem mesmo que eu li, lá em Mateus, foi Mateus 24, eu li. Aquela palavra ali foi forte, irmãos. Todas as palavras da Bíblia é forte. Mas aquela chegou forte mesmo, certo? Se eu abrir a Bíblia, assim, eu abro e já vou lendo, eu não fico ensaiando, planejando nada, não. Porque eu já fico, assim, sempre em contato ali, né? Igual eu falei, meu alimento também, nem só de pão vive o homem. Aqui na Bíblia também fala. Mas também de toda palavra, né? Então, a gente tem que alimentar nosso espírito aqui. Eu estava comentando esses dias, eu fico mais em casa, né? Às vezes, vou em igreja de visita, certo? Sou evangélica, sim. Mas devido de não poder estar na igreja, igual já falei aqui, né? Não poder sair todos os dias. Eu fico quieta dentro de casa, mas jamais deixo de orar. E essa oração sem cessar não é de agora. Era louvores, era... A CEP tem, porque, além de orar, a madrugada é igual. Essa madrugada eu passei conversando com o sobrinho lá nos Estados Unidos, até do meu marido, meu também, né? Sobrinho. Nós estávamos conversando, ouvindo os filhos, o gênero dele, que tem uma banda de música aí em Minas Gerais e tal. Nós estávamos conversando. E quando eu não estou fazendo isso, eu estou escrevendo. Eu sempre gostei, é uma coisa minha. Eu tenho uma pasta ali que eu sempre escrevi. Não é carta, eu não escrevo carta para Jesus. Tem gente que fala que eu escrevo carta para Jesus. Eu escrevo louvor, certo? Só que eu nunca gravei, nem vou gravar, porque eu não sou cantora, eu não tenho... Mas eu gosto de escrever, certo? E agora já teve alguém que já falou para mim ir lá, registrar, me registrar. E eu vou. Eu vou botar esses louvor aí para quem canta poder cantar, que é coisa de Deus. Não é coisa para mim, é para Deus. Não é para ficar só guardado também. Tudo bem, está guardado dentro da minha casa, é de Deus, não é? Mas se o povo puder ouvir também, é bom. Né? É a palavra de Deus. Né? Então, são coisas que, assim... Eu tiro o meu tempo para a minha família, a minha casa e para Deus. Certo? É as únicas coisas que eu faço na vida. Servir ao Senhor. Em primeiro lugar, acima de todas as coisas. E obedecer os seus mandamentos, que é o que eu peço aqui todos os dias, irmãos. Vocês aí que me seguem, deixem seus likes, igual eu já falei no início. Se inscrevam, por favor. Vão se inscrever. Aqui, você pode se inscrever no meu canal. Eu posso se inscrever no seu canal. Desse negócio de rivalidade de lado, que tem uns amigos aí que... Eles querem tudo só para eles. Não, vamos dividir. Vamos dividir. Se inscreva no meu canal, se inscreva no seu e assim por diante. Que é assim que funcionam as coisas. Ok? É igual aquilo que eu falei no vlog. Sobre o negócio de comprar, né? Vamos comprar nos bairros, nos nossos amigos. Igual nos vizinhos, mais próximos. Que tem suas mercearias. Porque nós estamos em tempos de crise. E não devemos deixar eles na mão agora. Vamos fortalecer o nosso bairro. Você aí fortalece o seu. Seu bairro, lugar onde você mora. Não sai. A não ser que esteja preço alto demais. Se estiver alto demais, também não compra não, irmão. Amém? E que Deus seja convosco. Tenha uma boa noite. A paz, Senhor Jesus. Logo mais eu vou voltar. Que eu vou... Ver uns negócios que chegou aí para mim. Para mim ver do vlog. Ou... Se eu achar que deve. Eu também sou assim. Se eu achar que devo falar, eu falo. Se eu achar que não, aí eu vou para a oração sem cessar. Volto com a oração sem cessar. Que tem... Todas as noites eu tenho. Com vlog ou sem vlog, eu faço a oração da madrugada. Que eu oro sobre a vida das pessoas aqui. Pedindo saúde. Paz. Porque nós estamos vivendo os dias muito difíceis. E toda vez que... Sei lá. Eu me sinto bem. É uma coisa que eu gosto. Amém? Não é para se aparecer nem nada. É uma coisa que eu sempre fiz e sempre faço. E você procura fazer o mesmo. Se quiser, deixe aí. Tem uns comentários no canal. Você vai lá no YouTube. Deixe seu nome. Fala sobre o quê ou para quê. Que está precisando de oração. Eu não comento. Eu não falo o nome das pessoas. Eu só peço a oração. E isso no meu oculto. Não é aqui. Eu falo. É oração. Eu venho cá. Eu leio uma... Mensagem aqui na palavra. Na Bíblia Sagrada. Na Escritura. Mas a oração é de joelho no chão. É eu e o Espírito Santo de Deus. Igual você faz presente aqui. Ele se faz presente. Quando você está ali. De joelho no chão. Falando com Ele. Amém? É assim que a gente ora. É assim que a gente fala. Tá? Então. Me perdoe. Tá? Mas. Eu não perco. Todas as noites. É brincar. Todas as noites. Estamos aí. Orações sem cessar. Carmélia Nunes. Amém? Vou até se brinquei. Então. Se a gente for. Ficar. No meu eu. Orando só para mim. Não. Ora pelo seu bairro. Ora pela sua rua. Pela sua parentela. Ora. Ora porque todos estão precisando de oração agora nesse exato momento. Ainda mais nos finais de semana. Eu oro pela minha família. Pelo meus vizinhos. Eu oro por todos. E eu acho que esse que é o certo. Se todos se unir em oração. Nossa. Que alegria. Que festa. Que vai ser lá no céu. O Senhor. Derramará muitas bênçãos aqui para a terra. Que nós precisamos mesmo. Tá? Não é pouca. Não é muita. Então nós temos que fazer isso. Eu tenho mãe. Eu tenho padrasto. Que é como se fosse um pai. Já idoso. Tem filho. Tem marido. Tá? Então nós precisamos gente. Orar. Pedir. Emprego. Pedir saúde. Ao Senhor. E agradecer. Não esquecer de agradecer. Dizer para ele. Que só a graça dele já nos basta. Só de respirar esse ar. Que estou aqui agora respirando. Eu já tive hoje um dia maravilhoso. Glória a Deus. Tá? Ia vir mais cedo. Mas aí. Fiquei. Ficando. Conversando. Ouvindo louvor. Não deu. Mas sempre. Que eu posso. Eu estou aqui. O meu chamado é esse. Cada um tem um chamado nessa terra. Não pensa você. Que você não tem um chamado. Que você tem. Fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero terminar. Agora dizendo a você. Creia. Que ele. É o santo. Tá? Que veio a terra. Por mim. Por você. Por todos nós. Que estamos aí. Muitos. Não estão dando valor. Esquecendo. Esse Deus maravilhoso que nós temos. Que não podemos esquecer. Então. Dá glória. Dá graças a ele. Dá. Aleluia. Canta um louvor. Que um louvor é uma oração. Mas procure estar na presença dele. Agradando. Chamando a atenção dele. Para dentro de sua casa. Para dentro do seu lar. Falando o quanto que você adora. O quanto que você o ama. Tá? Peça. Interceda. Que ele brinde sua casa. Quantos pais e mães agora. Que hoje é sábado. Estão desesperados com seus filhos. Que estão na rua. Que não sabem. Se vai voltar. Se não vai voltar. Estão chorando. Estão desesperados. Ore. Pelo amor de Deus. Ore. Clame ao Senhor. Que só ele que pode mudar. Essa história que está. Mais ninguém pode mudar. Tá? Pense no que eu estou falando. Tá? Pense. Que não é só eu não. O mundo está pedindo as pessoas. Clame ao Senhor. Entrega a sua família. Na mão do Senhor Jesus Cristo. Tá? Pode dobrar seu joelho. E orar. E falar com ele. Que ele vai resolver. Ele vai mudar a tua história. Amém? E oro também por aqueles. Que estão enfermos agora. Que estão lá nos hospitais. Mais tarde eu vou vir com oração. Só para cura. Casamentos. Que estão sendo destruídos. Desemprego. Vícios. E outras coisas mais. Que o Senhor vem derramando fortemente bênção. Ele está ajudando bastante nas orações. Muitas pessoas estão vindo me agradecer. Pedindo. Orando junto comigo. E eu fico feliz em poder ser usada como um instrumento aqui na terra. Que o Senhor me use cada dia mais e mais e mais. Para me poder levar o ídem dele. Aquelas pessoas que muitas vezes estão lá no hospital. Não pode falar, mas pode ouvir. Muitos estão na prisão. Então, o mundo está difícil. Está de um jeito. Que aqueles que estão soltos. Que estão aqui. Não estão dando ouvido. A palavra do Senhor está passando assim. Despercebida. Desatenta. As igrejas estão com as portas abertas. Eles passam. Nem olham. Certo? E isso não é bom. Não custa ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo. Devemos procurar. Devemos procurar. E amar esse Deus. Porque Ele nos ama. Amém? Então, desde já. Eu vou deixar aqui. Glória a Deus. Aleluia. Que Ele faça presença. Na sua vida. A partir de agora. E sempre. Amém, irmãos. A paz. Até logo mais eu volto. Carmélia Nunes. Orações sem cessar. Deixe seu like aí. Se inscreva no canal. Amém? Paz. Amém.